A minha dor morri e é de as bênçãos A minha dor morri e é de as bênçãos A minha dor morri e é de as bênçãos A minha dor morri e é de as bênçãos A minha dor morri e é de as bênçãos A minha dor morri e é de as bênçãos A minha dor morri e é de as bênçãos A minha dor morri e é de as bênçãos A minha dor morri e é de as bênçãos A minha dor morri e é de as bênçãos A minha dor morri e é de as bênçãos A minha dor morri e é de as bênçãos A minha dor morri E as bênçãos A minha dor morri e é de as bênçãos E as bênçãos E as bênçãos A minha dor morri e é de as bênçãos A minha dor morri e é de as bênçãos A minha dor morri e é de as bênçãos A minha dor morri e é de as bênçãos A minha dor morri e é de as bênçãos A minha dor morri e é de as bênçãos A minha dor morri e é de as bênçãos A minha dor morri e é de as bênçãos A minha dor morri e é de as bênçãos A minha dor morri e é de as bênçãos A minha dor morri e é de as bênçãos A minha dor morri e é de as bênçãos A minha dor morri e é de as bênçãos A minha dor morri e é de as bênçãos amém ao amém oh Deus o assim vamos na a Amém.